Fala pessoal, meu nome é Atila Felipe e neste vídeo eu quero falar pra vocês da minha experiência de uso com o Trader Academy. Já vou deixar pra vocês na descrição, no comentário fixado, o link do site oficial, mas antes vamos entender aqui no vídeo. Pessoal, tem 3 meses que eu já estou tentando operar em opções binárias, em trade, com ações, equipa moedas, enfim. Estou entrando nesse mundo agora e resolvi pesquisar vários cursos, vários lugares que me ensinassem a operar de forma correta. Eu acabei encontrando o Trader Academy, um curso bem fechado onde te ensina do básico ao avançado a você operar com opções binárias, com ações e com criptomoedas também, que dá pra você operar na corretora. Inclusive, se você aprender com o Trader Academy um conhecimento, você já pode adaptar pra outras coisas. Ele te ensina sobre velas baixas, velas altas, sobre LTA, quando o índice está subindo, quando está descendo, tendência de subida, tendência de descida. Eu não entendo muito bem, eu só sei que eu gosto de operar. Mas este curso ele te ensina do básico ao avançado sobre isso. Ele te ensina a identificar os candles que estão subindo, que estão descendo, se tem opção pra comprar, se tem pra vender, o que pode fazer, o que não pode. Eu estou deixando alguns prints aqui do curso pra vocês verem. Ele ensina o passo a passo, do básico ao avançado, como eu disse. Eu sou uma pessoa que estou operando há três meses já, eu gosto de opções binárias, ok? Eu estou operando há três meses já com a corretora Pocket Option, que eu vou deixar na descrição também pra vocês, é uma recomendação. Pocket Option é a melhor corretora do mercado atualmente, tenho certeza disso, é a que eu estou usando há três meses. E este curso está me ensinando muito, eu sou uma pessoa bem leiga no assunto. Eu quero operar, eu quero aprender sobre trade, eu quero ficar um cara fodão de trade e tal, mas eu não tenho muito conhecimento. E com o Trader Academy, esta academia, você conversa, além de ter o curso, tem que conversa com outras pessoas, isto é, você faz networking. Então todo mundo que comprou o Trader Academy vão ganhar um grupo VIP lá no Telegram, onde são várias pessoas que você pode ter qualquer ideia. E isto é muito interessante, você fazer networking vão estar crescendo junto com você. É um curso que eu amei, eu recomendo fortemente pra vocês, porque pra mim funcionou. Eu operava e tinha resultados satisfatórios, mas nem tanto. Com o curso, com o empurrão que ele me deu, com a mentoria, assim, que ele me deu de informações, meu nível aumentou muito. Hoje eu sou muito melhor graças ao Trader Academy. Eu vou deixar pra vocês o link oficial na descrição, no comentário fixado. Se vocês tiverem dúvida, pode comentar que eu ajudo vocês. Se gostaram do vídeo, deixe o like e se inscreva. É isto aí, falou.